O governo segue na tentativa de baixar os preços dos combustíveis. Agora, a equipe econômica quer forçar a ampliação de um projeto de lei complementar que já tramita no Congresso. E a chamada PEC Kamikaze deve ir para a gaveta. A mais nova aposta da base aliada no Congresso para diminuir o preço nas bombas foca na ampliação de um projeto de lei complementar que já foi aprovado na Câmara. O texto original busca restringir a variação do ICMS. Arrecadado pelos estados. Pela regra atual, se o preço dos combustíveis sobe, o imposto aumenta na mesma proporção. Se aprovada, entretanto, a proposta obriga a criação de uma tabela fixa. O preço passa a ser cobrado por litro e não mais em relação ao valor final. Há ainda um teto calculado a partir da média da tarifa nos últimos dois anos. A informação de bastidor é de que agora o governo quer ampliar a abrangência dessa lei para agradar aos caminhoneiros, parte da base aliada de Bolsonaro. A ideia seria adicionar ao projeto a possibilidade de a União desonerar tributos sobre o diesel, mas sem a necessidade de compensação exigida pela lei de responsabilidade fiscal. O ICMS é uma das principais fontes de receita para os estados. Só com os combustíveis, o imposto rendeu aos governadores mais de R$ 100 bilhões no ano passado. Bolsonaro estaria arranjando mais uma brigadura ao limitar essa arrecadação. Ainda assim, seria uma tentativa para reverter a rejeição ao presidente. Uma espécie de vale-tudo em ano eleitoral. Claramente, o governo federal usa uma estratégia para transferir a responsabilidade dos aumentos de preços, sobretudo para estados e para governadores. Lembrando que no tabuleiro político, boa parte dos governadores já está colocado como adversários do atual governo federal. De quebra, o governo ainda conseguiria evitar uma bomba que está no colo da União. Isso porque as outras duas tentativas de abaixar o preço final dos combustíveis têm um grave impacto fiscal. No Senado, tramita a chamada PEC Kamikaze, que permite ao governo abrir mão de parte dos impostos federais e cria uma série de auxílios relacionados aos derivados de petróleo. O Ministério da Economia, um dos únicos setores do governo que são contrários à proposta, estima que a aprovação da PEC custaria 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Já a outra PEC surgiu na Câmara, mas ainda não tem as assinaturas necessárias para começar a tramitar. A estratégia de substituir as PECs pela proposta de lei complementar conta com o apoio do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Hoje, ou no começo da semana, se pudermos hoje, para que discutamos uma saída para isso. E se nós encontrarmos uma saída no PLP, gente, é imensamente mais econômico do processo legislativo. Se nós encontrarmos uma saída que justifique isso. Especialistas, entretanto, criticam a tentativa de baixar o preço dos combustíveis na canetada. A chance de prosperar é muito pequena. Não é justo que a sociedade como um todo, o contribuinte brasileiro, em todas as faixas de renda, pague por quem, em geral, tem mais.